O sal, na realidade, é um alimento bastante prejudicial nessa síndrome metabólica. A obesidade faz parte da síndrome metabólica, onde a gente tem uma tendência para ganhar peso, tem uma tendência para ter pressão alta, tendência para alterar colesterol e triglicerídeos, tendência para ter diabetes. O sal acaba aumentando a probabilidade do indivíduo ficar hipertenso, ele ajuda a reter a água, o indivíduo incha e demacia mais. E a glicose, sim, a glicose é uma grande vilã nessa síndrome metabólica, nesse quadro de obesidade, principalmente nesse grupo de pacientes que tem mais predisposição para ter diabetes, para ter hipertensão arterial, porque a glicose, o açúcar, o amido, principalmente o amido, o carboidrato de absorção rápida, o que tem menos fibra, o que vem de farinha branca, o que é produzido através desse amido, ele tem a capacidade de estimular agudamente o pâncreas a produzir insulina. E a insulina, ela é uma vilã nesse processo metabólico. Os indivíduos gordinhos, que têm tendência a ter obesidade, eles têm uma resistência à ação da insulina. A insulina não consegue agir direito por uma determinação genética, pela obesidade e pelo sedentarismo, então o pâncreas acaba produzindo mais insulina. O indivíduo come mais carboidrato, ele produz mais insulina ainda. A insulina retém água e sal, a insulina aumenta o apetite, a insulina é um anabolizante e ela deposita gordura. Então, nesse processo de resistência à insulina e de aumento da estimulação do pâncreas através do carboidrato, do amido, do açúcar, do doce e todos os seus derivados, o indivíduo acaba produzindo mais e mais insulina, então ele vai engordar mais. Não, adoçante não engorda. A questão do adoçante, como ele é um produto químico, ele faz a aromatização artificial do refrigerante ou de qualquer outro produto que contém adoçante, ele não deve ser utilizado em grande quantidade. A tendência é os indivíduos que estão sob dieta, um pouquinho no cafezinho, um pouquinho no refrigerante, no iogurte, não sei onde, no final o volume total do adoçante fica grande. Em concentrações normais, não existe nenhuma evidência científica de que os adoçantes têm algum prejuízo maior à saúde. O que se vê na internet, se vê em algumas mídias não científicas, é que, na realidade, existem alguns experimentos em animais com altas doses de adoçante apresentando maior incidência de uma ou de outra situação, mas em termos clínicos, em termos médicos, a gente orienta, inclusive grávida com diabetes, a utilizar adoçante, não tem nenhuma evidência de alteração clínica num uso racional. Lógico que em excesso isso pode prejudicar. – Música – Música Obrigado.